então depois de você baixar e instalar o Snapseed você vai clicar aqui tem esse botão de mais onde você vai clicar e vai abrir aqui a galeria do seu celular para você poder escolher a imagem que você vai fazer os ajustes né para desenhar eu vou escolher aqui a segunda imagem Olha só a primeira coisa que eu vou fazer aqui o primeiro ajuste será cortar essa imagem como você pode ver ela está em um formato retangular só que bem comprido então quando a gente vai desenhar uma folha A4 ou uma folha A3 a gente sabe que o formato dessas folhas não é comprido assim dessa forma então eu vou aqui em ferramentas vamos procurar a opção cortar como você pode ver aqui tem alguns padrões quadrado tem esse outro formato 3 por 2 então você vai ver qual é o mais adequado para você de acordo com o tamanho da sua folha aqui o 3 por 2 4 por 3 original tenta ver a opção livre para você mesmo definir onde você quer cortar você vai arrastar e definir né o tamanho ideal de acordo com a sua necessidade tem até um detalhe da fotografia é importante a gente quer desenhista observar isso também e que você não pode cortar uma imagem por exemplo aqui do lado direito sendo que a pessoa da foto está olhando para o lado direito no caso a direito dela você não pode cortar assim por exemplo você tem que deixar um espaço à frente para onde a pessoa está olhando se ela estivesse com o rosto virado para a direita você já teria que deixar um pouquinho mais de espaço aqui do lado direito então nesse caso eu não poderia cortar assim dessa forma mas deixar um pouquinho de espaço mas para cá feito isso definiu o tamanho que você quer você vai clicar aqui nessa setinha para confirmar e vamos continuar fazendo mais alguns ajustes vamos novamente em ferramenta temos aqui também a opção preto e branco e automaticamente a essa foto já vai ficar em preto e branco tem outras opções preto e branco com mais contrastes é mais brilhante o mais escuro e eu deixo neutro como você pode perceber mesmo colocando aqui em preto e branco não ficou um cinza parecendo com o cinza do grafite meu filho do grafite é um pouquinho mais amarelado então o que eu vou fazer vou confirmar aqui o ajuste eu fiz vou novamente em ferramentas vou subir aqui nessa primeira opção ajustar a imagem aqui eu vou descer lá embaixo na opção calor se eu arrasto aqui um pouquinho para a direita eu já consigo deixar um tom um pouco mais amarelado mais parecido aí com o tom do grafite e assim você pode ajustar se você arrastar aqui para trás vai ficar um tom mais azulado eu gosto de deixar um pouquinho mais amarelado para imitar um pouco mais é o tom do lápis né e tem mais ajustes que a gente pode fazer também ferramentas ajustar a imagem e é que aparece diversas opções veja bem brilho você aumentando o brilho você vai conseguir mostrar mais detalhes da foto porque tem alguns detalhes que acabam se perdendo e principalmente cabelo quando você for desenhar cabelo se a imagem estiver escura vai ficar meio confuso para você entender ali as mechas porque vai ficar uma sombra então você aumentando aqui o brilho você vai conseguir trazer mais definição para essas partes escuras o contrário também acontece de repente você pega uma foto muito clara você acaba perdendo detalhes também então aí você vai fazer o contrário vai estar para trás aqui na opção de brilho e escurecer mais a imagem então tudo depende da sua referência tem a opção contraste você pode aumentar o contraste como você aumenta o contraste você observa que as partes claras elas ficam mais claras e as partes escuras ficam mais escuras tá aqui abaixo do contraste tem a uma saturação como a foto já está em preto e branco não precisa mexer nisso a atmosfera também eu não mexo realças é você aumentar clareia um pouco mais até parecido aí com brilho por um realça ele mexe mais nas partes claras enquanto brilho ele altera toda imagem sombras aqui é importante para você mexer somente nas sombras escurecer mais ou clarear mais é um ajuste bem legal também e por último aqui tem uma opção calor que eu já mostrei aqui para você tem outro ajuste que você pode fazer aqui também é você vindo aqui em ferramenta aqui em detalhes é você consegue suavizar um pouco mais a pele quando você não quer fazer a textura de pele por exemplo tem uma textura muito acentuada e você quer fazer um trabalho um pouquinho mais liso que você pode fazer você pode arrastar aqui para trás e diminuir o nível de detalhes vai deixar a pele um pouquinho mais suave mas procure não exagerar muito outra coisa que você pode fazer também é aumentar ao invés de diminuir você quer enxergar mais as texturas quer ver as texturas de uma forma mais evidente dos poros ali da pele você pode arrastar aqui para a direita e você vê que fica bem mais nítido né os detalhes ali os poros os brilhos ficam bem mais acentuados olha a diferença aqui é o normal da grafim zero é o normal da foto olha só quando você aumenta você vê que os detalhes aparecem bem mais poros é as rugas então isso facilita para você poder interpretar as texturas e o sentido dos poros ali na pele para que você possa copiar e colocar o máximo detalhes possível em seus desenhos e depois de tudo pronto você viu que a referência já está legal você vai clicar aqui em exportar e escolher uma dessas opções você pode escolher a opção salvar que já vai criar uma cópia aí na sua galeria você pode usar em seus desenhos então espero que você tenha gostado dessa dica se me gostou deixe seu like aí no vídeo comente também se você usa aplicativo já usou ou você usa algum outro deixe também a indicação aqui nos comentários beleza a gente se vê então é um próximo vídeo valeu grande abraço fui